O torneio é duro, para variar um pouquinho. Amanhã é a primeira rodada de simples, então jogou primeira rodada, sempre primeira rodada, duro. Espero ir melhorando o torneio, começar bem já e melhorando o jogo a jogo. E quem sabe ganhar, estamos aqui para tentar ganhar. E você ficou essa semana aqui em São Paulo treinando, né? Sim, sim. Então você já tem uma vantagem aí que o pessoal está vindo lá do nível do Mário? É, que eu estou recuperando da Copa Davis, que é uma competição totalmente diferente que consome muito mental, físico, consome tudo, né? Então esse treinamento também não foi um tanto treinamento, foi mais um descanso e para voltar aí, para voltar bem nos torneios aqui, né? Como é que você se sentiu sendo o herói do Brasil nessa vez? Ah, eu não vejo como herói, assim, eu vejo toda a equipe, assim, acho que foi um trabalho de equipe, todo mundo ajudou nos momentos bons e nos momentos difíceis. Então eu não vejo assim como herói, acho que todo mundo fez sua parte. E fico muito feliz que a gente ganhou agora, uma pedreira Espanha aí. Agora está bem para tentar se lembrar de novo.